você quer com emoção ou sem emoção? com emoção 1, 2, 3 agora oi ai meu deus do céu aqui está doendo está limpando o terreno Vicky? estou Tava muito sujo? Tira um gás de grama, tiramos cocô. Cocô? Uhum. As penas, né? As penas, cocô. Eu quero ver se você vai lá pegar uma galinha. Você consegue correr nelas? Eu acho que você começar a correr, elas vão sair tudo correndo. Vai lá. Quero ver. Vai. Vai lá. Vai cocô. Vai. O que você falou que você vai ver? Você tem quinquinho. Mas você quer que eu faça o quê? Eu quero que você pegue uma... Eu vou ver se você pegando uma galinha na mão. Eu? Eu não tenho coragem, não. Mas tenta. Talvez elas se deixam. Só as pretas que não, que as pretas é brava. Como que eu tenho que falar pra ela? Tem que fazer carinho só. Mas você pode pegar aquela que você viu. Tá, vou tentar. Talvez, né? Ele é muito lindo, o moranguinho. Ih, que lindo. Mas não tá comendo. Acho que ele tá de barriga cheia. Ele tá nozinho. Meu coração. Mamãe, ele tem uma mancha preta aqui. É, faz parte dele. Mãe? O que, filha? Ele só gostou de mim. Ele gosta de você. Eu não amo eu. Ele só fazia que eu peguei. Mamãe, tem que colocar um pano na casa deles, tá? Limpar. É? É, todo dia tem que fazer isso. Tem que limpar a casa deles todo dia? É, todo dia. Tem que comprar um pano pra colocar em casa de coelho. Ele tá muito sujo. Você acha? Eu acho. Mas é que coelho é assim, filha. Eles ficam nesse barrinho. Eles amam. Por que eles amam? O que tá acontecendo? Os meus quilos estão perto do meu coelho. E eu não quero que ele fique. Sai, galinha. As galinhas brigam com o meu coelho. Ah, é? É. Pega ele logo, logo. As galinhas estão vindo. Tem uma maior de todas. Você tem que proteger seu filho? Tem que. Ele é de buscar. Quantos anos tem seu filho coelho? Não sei. O que você acha? Eu acho que ele chorou pra tirar as coisinhas assim. Arriba ela? Aham. Hum, meu amor. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha o meu narizinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.